Oi, Tia. Oi. Eu não consegui fazer aquele gato. Eu deixei para fazer aqui com você na aula. Qual o trabalho? O trabalho do gato. Eu não estou conseguindo entender. O seu microfone aí está meio complicado. O trabalho do gato. Ah, tá. Agora sim. O que que tem? Eu não fiz não, tá? Você não fez o trabalho do gatinho? Não, eu deixei para fazer aqui com você. Tia. Deixa ela terminar de falar, meu amor. Por favor. Só um minutinho, tá? O que que aconteceu, querida? Eu deixei para fazer aqui com você o trabalho do gato. Ah, tá. Tudo bem. Não, eu não quero terminar. Quem mais? É o que, Isabela, que você quer falar? Eu fiz o trabalho do gatinho. Tudo bem. Tudo bem, gente. A gente vai passar aqui rapidinho, para quem não fez, e porque foi no finalzinho da aula, né, semana passada, e muita gente se embolou para fazer. Não tem problema, não. Aí eu até avisei, né, que a gente, eu ia passar novamente, para a gente poder fazer com mais calma, tá? Não tem problema nenhum. Assim, a gente pode fazer o seguinte, as pessoas, para me adiantar, né, e adiantar a nossa vida na aula, quem já fez, pode já ir mostrando. Aí me facilita pra caramba, tá? Vamos lá. Fez, Isabela? Fiz. O que que tá amassado, Isabela? Ai, não gostei. Tá todo amassado o papel. Tem que ter cuidado. Passa limpo para poder dar nota, tá? Não gostei, não. O papel tá todo amassado. Eu já pedi para você falar com a sua mãe para providenciar o caderninho. Pode até usar o caderninho do ano passado. Não tem problema, tá? Ou seja, ela deve ser dobrada. É, mas ela sabe que não pode dobrar. Que estraga o trabalhinho. Mesmo que faça na folha solta, não pode amassar assim. Tá muito amassado. Vamos lá, quem mais fez? Eu. Aí fica aparecendo. Peraí, tem gente falando aqui. Bete, bom dia, Bete. Bom dia, Carmen. Deixa eu te interromper um minutinho. Pode falar. Lucas Miguel está na aula? Lucas está. Oi. Lucas Miguel, você tem que pedir o seu responsável para trazer o seu cartão resposta do simulado, meu filho. Eu vou trazer hoje. É, não pode esquecer não, tá? Tá. Milena está na aula? Milena Gomes está na aula? Sim, ela não está vindo na aula. Ela não está vindo, não. Ah, então tá bom. Obrigada. Desculpa interromper, Carmen. É, tem que aproveitar a oportunidade, né? Quando está todo mundo junto. Vamos lá, gente. Quem fez o trabalhinho, além da Isabela? O gato tem que pintar daquela cor? Não, pode pintar da cor que você quiser. Vai lá, Giovana. Mostra o seu, querida. Abaixa um pouquinho, que eu não estou conseguindo ver. Ai, tá fofinho demais. Lindo. Muito bom. Já botei sua notinha. Parabéns, Giovana. Richard, você fez? Tia, as únicas pessoas que desenham bem na sala é a Elana e a Giovana. Não, todo mundo desenha bem. Uns capricham mais, outros capricham menos. Ok, Richard. Já coloquei sua notinha. Tia, eu fiz. Tia. Richard fez até um cenário, né? Botou a arvorezinha. Ficou bem legal. Pedro, pode mostrar o seu. Fecha o microfone, tá, Richard? Pedro, pode mostrar. Pedro? Eu achei muito... A internet dele deve ter parado. É, deve ter dado algum problema aí que travou. Ô, tia. Josias, bom dia. Bom dia, tia. Eu vou deixar pra fazer... É, vou mostrar agora. Vou fazer agora todo mundo. Eu vou deixar pra... Vai fazer agora todo mundo? Vai. É por causa que você quer acabei apagando o link. Eu fui tentar achar, não consegui achar. Tem problema não que a gente vai fazer agora de novo, porque foi no finalzinho da aula passada, eu falei, eu avisei que eu ia botar novamente pra todo mundo ver, tá? Mais alguém já fez o gatinho que quer mostrar? Aqui, acho que é mais ninguém. Ninguém, né? Acho que todo mundo deixou pra fazer agora. Pra fazer hoje, ok. Então, só Richard fez e Giovana. Então, vou colocar agora a videoaula pra gente fazer. É bem facinho, tá? Todo mundo com caderninho de desenho aberto. Lápis e borracha. Eu e a Giovana vai ter que fazer de novo? Não, vocês vão só acompanhar, tá? Tá. Aí vocês vão acompanhando aí e todo mundo vai fazendo. Deixa o caderno aberto, lápis e borracha. Aí a pintura, vocês deixam pra fazer com calma. Aí na semana que vem me entrega, que hoje já tenho outra matéria pra dar, tá bom? Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Quem é? Mariana? Sim. Exatamente. Bom dia, Mariana. Mariana? Oi. Você já fez o gatinho? Não. Então, abre seu caderninho de desenho aí. Eu só fiz a cabeça mesmo. Não tem problema. Nós vamos fazer agora, tá? Abre seu caderninho de desenho, lápis e borracha. Eu vou soltar o vídeo agora, tá? Você pode ir parando? Eu vou parar pra todo mundo conseguir fazer. Pode deixar. Ok, então, tia. Ok, let's now. Tá tudo certo aí? Sim, só tô tentando deixar um lugar pra apoiar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, primeiro passo. Tem gente que já fez a cabeça, tem gente que já fez a cabeça, mas é o primeiro passo aí. Aí vocês têm que mais ou menos calcular como é que vai ficar o tamanho, porque se você fizer muito pequenininho, a cabeça, né? O corpo também vai ficar pequeno. Se você fizer grande, vai ficar melhor pra se ver, né? Na minha opinião, né? Eu gosto de trabalho grande, expressivo, né? Que chama atenção. Mas tem gente que gosta... Tem gente que gosta de tudo muito miudinho, né? Aí depende. Vamos lá. Aí já temos a parte da cabeça. Pronto. Vai todo mundo terminando aí. Você vê que de um lado e de outro é tudo igual, né? Não tenho muita dificuldade. Ele é bem facinho de fazer. Simples. E agora que eu tô conseguindo fazer, porque na outra área estava muito difícil a cabeça. Ah, que bom. E acho que vai ficar muito feio o desenho. Fica, fica lindo. Ele tem um olhinho de mangá, né? De anime. Fica lindinho. Vamos lá. Bom, aí a orelhinha, nesse espaço em branco que ele deixou, né? De um lado e de outro da cabeça. Aí, nesse meio, faz a orelhinha. Detalhe aí, na pontinha da orelha, três triângulos, né? Um triângulo maior e dois triângulos menores. O meu parece orelha de raposa. É, parece mesmo. O meu parece orelha de fantasma. É, não aperta o lápis, tá, gente? Faz com o lápis bem fraquinho. Porque se precisar apagar, não fica a marca, tá? Isabela, se você quiser fazer de novo, você faz numa folha bem esticadinha, direitinha, sem amassar, tá? Ou no caderno de desenho do ano passado. Você pode usar, não tem problema, tá? Bom, olha o detalhe aí do focinho. Não é grande, você vê que ele não exagera, né? Não é grande. Eu tinha, calma aí um pouquinho que eu vou fazer a orelha de novo, porque eu errei uma orelha. É, geralmente é na mesma direção, vocês estão vendo ali, né? Quem quiser até botar uma régua pra ver mais ou menos a direção. Pra não ficar uma mais alta, outra mais baixa, né? Geralmente é na mesma direção. E o focinho é embaixo e no meio, tá, gente? Bem embaixo. E ele não faz grande, faz pequeno. Vamos lá. A questão do olho, gente, ele já faz bem grande. Como é um desenho japonês, né? Eles costumam fazer os olhos bem expressivos. Já falei pra vocês isso na aula que a gente teve sobre mangá. Então, quem quiser usar a moedinha, né? Pra fazer esse olhinho, que acha que não vai fazer certo, pode usar a moedinha. Mas não aperta, faz bem fraquinho, porque depois vai contornar e ajeita, tá? Pode usar uma moedinha pra fazer o olhinho de um lado e de outro. É o valor que você quiser, tá? Qualquer valor. Claro que um real é muito grande. Bom, aqui ele vai fazer os detalhes dos olhos, tá? Aí quem já conseguiu... A minha internet tem a caído, né? É, quem já conseguiu fazer os dois olhos... Eu vou soltar só um pouquinho pra ele fazer o detalhe aqui, rapidinho. Olha, depois que ele fez o círculo dos dois olhos, ele faz dentro dos olhos do gatinho aquilo que eu já falei pra vocês, a questão do brilho dos olhos, no brilho do olhar. Que os desenhos de anime é muito comum ter, tá? Olha, eu só sei que no meu desenho eu usava muito esse olho. Eu nem sabia o que era a minha ainda, mas eu usava muito esses olhos no meu desenho. Ah, que bom! Minha, pode começar. Aí ele vai fazer a mesma coisa no outro olhinho, tá? Vamos lá. Eu já fiz dois olhos. Bom, parece que ele tá olhando pro mesmo lado, né? Que ele tá fazendo na mesma direção, tá? Então, preste atenção aí. São três círculos, né? Um é metade do círculo, o que fica no meio, tá? Ele já tá fazendo diretamente de hidrocor, porque já está acostumado. Mas nós temos que fazer a lápis primeiro, porque se a gente errar, tem como apagar, tá bom? Depois vocês contornam. Tá conseguindo, Mariana? Tô, Tia. Tá bem ruim, mas eu tô. O meu parece igual aqueles contasmas. Ah, que isso. É, Tia. Ah, vocês criticam muito o trabalho de vocês, né? Assim também não, né? Não dá, Tia. Olha aqui. Não, eu não consigo ver. Não dá pra eu ver. É um monstro isso aqui. Vamos continuar, então. Devagarinho, tá? Ele fez a sobraceira, né? Gato não tem a sobraceira, né? Tem aquele espelhinho em cima, né? Mas no desenho a gente pode fazer essas coisas, né? Deixa o animal meio humanizado, né? Como se fosse um humano, né? Mas tudo bem. Estou esperando ele tirar a mão da frente. Que ele fez ali o bigodinho do gato, né? É, do lado. Não fez perto dali do nariz. Ele fez do lado, tá? Vou esperar só aí. Vou soltar rapidinho. Aí vocês já estão conseguindo ver do outro lado. É uma linha curva. São três linhas, né? Que representam aí o bigodinho do gato. E ele começa a fazer um lacinho que é da coleira do gatinho, tá? Aí na hora de você pintar, você pode pintar da cor que você quiser. A Giovana botou azulzinho, né? Como se fosse o gatinho macho. Mas se botar azul na gata fêmea, também não tem problema, tá? Já o Richard pintou todo o gatinho dele de marrom. Também não tem problema. Você pode, depois de contornar a cor que você quiser, tá? Essa parte aí é o peito, né? A parte da frente, embaixo do pescoço do gatinho. Que alguns gatinhos têm essa parte do peito branca, né? Embaixo do pescoço. Aí ele tá fazendo um detalhe aí, porque ele tá de frente, né? Tia, eu tenho uma dúvida. Ah? Que dia que você vai botar pra ele dizia um panda? Ah, não sei. Fica a dica, né? Eu posso aproveitar a sua dica. É muito fofo, né? Ursinho panda que ela tá falando. Até o final do ano, quem sabe, né? Vamos continuar nosso gatinho. Olha que bonitinha essa patinha, né? Que ele tá fazendo. É claro, tá, gente? Ele faz o animal desproporcional. O que é isso, Carmen? O tamanho da cabeça é menor do que o corpo. Por quê? É só um desenho. No desenho, a gente pode fazer coisas assim, diferentes. Tá? Então, se você pensar assim, o corpo tá menor do que a cabeça. Não tem problema. Tá parecido com o do artista ali. Tá bom? Eu tô fazendo desenho grande. Na vida real, a gente sabe que não é assim. Então, a primeira patinha aí, ele já tá conseguindo fazer. Pode soltar. Vamos lá. Aí, outro detalhe da outra patinha. Como falei, né? A parte do peitinho dele. E ele tá virado pra frente. Continuando. Bom, ali ele fez duas linhasinhas, né? Pra indicar a unha, né? Da patinha. E do lado esquerdo, ele começou a fazer o resto do corpo. Faz com calma, devagar, né? Que eu tô esperando. Não forcem o lápis pra não ficar muito grosseiro. Faz bem fraquinho. Se ficar muito gordo, né? A linha muito forte, aí é só apagar. Ele fez mais ou menos na direção da coleirinha, né? Que tá no pescoço. Aí já fica fácil pra você descer ali o corpo. Pode soltar, gente? Sim. Pode. Ok. Aí ele fez o detalhe da curvinha do outro lado, né? Que é a parte de trás do corpo. E ele fez um detalhezinho embaixo, como se fossem as duas patinhas traseiras. As duas patinhas traseiras. Ele vai colocar agora aquele detalhe que a gente já conhece, né? Que são as duas linhasinhas pra representar a patinha. A patinha. Bom, aí o detalhe do rabo, né? A cauda do gatinho. A gente... A dica, né? Que eu falo pra vocês. O Richard, ele fez um chão. E fez duas arvorezinhas em volta dele. Tá? Assim, se você quiser fazer o chão, se você quiser fazer um brinquedinho do gato, né? Que o gato gosta de lã, brincar com a lã, né? Botar a vasilhinha de água, de ração. Também pode. Que nem vocês fizeram no cachorrinho. Deixa também. Quando a gente fez o cachorrinho. Tá bom? Então, pode fazer essas coisas pra poder representar. Aí ele pintou os olhos. No caso dos olhos, a bolinha do meio. Você pode já pintar aí com o seu lápis de escrever. Pra você saber que aí você vai usar o preto. Tá? Eu prefiro que vocês contornem de preto. Mas, assim, se não tiver o hidrocor preto, pode contornar de lápis de cor preta. Contigo. Deixa eu só terminar de falar, meu amor. Rapidinho. Se você não tiver nem o lápis de cor preto, nem o hidrocor preto, aí você pode usar a cor que você quiser. Prestem atenção nos detalhes que ele fez ali com a cor cinza, um sombreamento. Veio ali com lápis de cor, né? Você pode fazer isso com lápis de cor cinza. Ou com lápis de escrever mesmo. Fazer uma sombra do lado, né? Porque o gato é branco. E pra dar essa ideia. Você pode fazer também com o azul bem clarinho, pra dar essa ideia de branco, tá? Pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar como faz aquela sombra. É, com azul claro, lápis de cor azul clarinho. Ou lápis de cor cinza. Quem não tem lápis de cor cinza, pode usar o lápis de cor de escrever mesmo. Lápis de escrever, né? E vem bem clarinho do lado. Pode até depois passar o dedo, que fica um esfumaçadinho. Tá bem bonito. A minha do Zé, já pode contornar e pintar? Pode, pode contornar. Só que vocês... Eu peço a vocês que contornem e pra aula que vem, porque eu quero dar uma matéria nova agora. Se vocês forem pintar agora, a gente não vai prestar atenção na matéria nova. Posso mostrar o meu gatinho, professora? Eu acabei de fazer. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no vídeo. Eu acho que não tem mais nada, não. Acho que ele acabou aqui mesmo. Bom. Agora eu vou interromper aqui. Professora, posso mostrar o meu desenho aqui também? Vou voltar pra nossa aula. Ó, pode mostrar. Olha, já tá mostrando. Já tem o gatinho pronto ali, desenhado. Ficou bom? Ficou bom. Falta, é claro, terminar. Eu peço a vocês que terminem em outro momento, que agora eu vou dar um... Ficou bom, professora? Eu acabei. Posso mostrar o meu? É, você não pode... Ficou bom, tia? Ficou bom. Ficou, mas tem que contornar, né? Todo mundo tem que contornar. Ô, tia. Eu acabei. Tia, eu ainda tô fazendo, já tô acabando já. Onde eu tô fazendo. Eu tava fazendo os detalhes. Ok. Eu acabei, ó. Só falta... Nátaly, pode? Eu já falei, minha linda. Pode? Todo mundo aproveita e mostra. Você fica... Pode mostrar, pode mostrar. Mostra logo, meu querido. Como é que é? Não, você perde tempo. Espera aí que a câmera é bonita. Tá vendo? Ai, tá lindo, Nátaly. Parabéns. Ficou muito bom. Minha linda. Ficou um pouquinho bom. Olha só que bonitinho. Ficou lindo. Parabéns. Olha só, pessoal. A Cailane fez até um peixinho, né? Perto dele. Um aquário com peixinho. Ficou bem legal. Gente, eu não vou olhar... É, eu não vou olhar o gatinho agora, não. Tá? De todo mundo, não. Davi. Ficou bom, Davi. Parabéns. Depois da aula que vem, eu vou olhar o de todo mundo com calma. Menos o de Giovanna e o de Richard, que a gente já colocou nota. Eu vou dar nota nesse gatinho só semana que vem. Agora a gente vai ter uma aula e a gente vai falar sobre um artista plástico muito famoso, que é o Vicente Van Gogh. Alguém já ouviu falar dele? Não, não ouviu. Nunca ouviu falar de Vicente Van Gogh? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Ah, tá. Algumas pessoas já ouviram, outras não, né? Não tem problema. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, para a gente poder partir para essa informação. Alexandra está aí, Ana Clara está aí. Ana Clara. Presente. Ângelo. Ângelo está aí, gente? Eu acho que não. Acho que não, né? Beatriz está presente. Beatriz? Não, né? Brian está presente, que eu vi ali. Eu estou presente. É, ok. Caio está presente. Não. Davi Conceição está presente. Presente. Felipe Gabriel está aí. Não, né? Presente. Ah, está presente. O microfone. Ok. Giovana está presente. Gustavo está presente? Gustavo não participa da aula, né? Isabela está presente. João Henrique está? Às vezes ele participa. É, mas a minha não. Infelizmente nunca participou. Coloquei sua presença, sim, Brian. João Henrique está presente? Não, né? Josias está presente. Cailane está presente. Lucas Miguel está presente? Presente. Ok. E às vezes o Lucas sai, né? Maria Eduarda está presente. Maria Fernanda está presente, pessoal? Ok. Presente. Mariana está presente. Agora eu estou fazendo a chamada, tá? Miguel está presente, pessoal? Miguel? Não, né? Milena está presente? Milena? Não, né? Nátaly está presente. Pedro Mesquita também. Richard também. Tiago, gente. Tiago está sumido. E a Yasmin está presente? Presente. Ok. Está sumida também, Yasmin. Quanto tempo, minha linda? Eu estou perdendo muitos horários. Eu estou perdendo muitos horários das aulas. Por que, minha flor? É porque, às vezes, eu ando dormindo muito tarde. Eu não vejo a hora passar. Então, às vezes, eu vou dormir umas três, quatro da manhã. Meu Deus. É para acordar ou não acordar. É, mas tem que dormir cedo. Porque você só se prejudica, tá? Minha querida. Está sem nota. Agora você dorme mais cedo. É, dorme mais cedo. Porque deixa para dormir depois do almoço. Descanse um pouquinho. Porque, senão, você perde muita aula mesmo. Tá bom, amor? Bom, agora eu vou espelhar aqui para vocês. Para a gente ver a história da vida do Van Gogh. Tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos ver um vídeo. Depois eu vou mostrar aqui um slide. aqui, essa aqui, o nome dela é Vivi. Viviane, ela é muito, assim, espalhafatosa. Ela é muito alegre para poder explicar a aula, tá? Então, vão se acostumando, porque, de vez em quando, eu vou pegar algumas videoaulas dela para a gente poder usar na nossa aula. Eu gosto do trabalho dela, que ela é muito alegre e muito esperta. São dez minutinhos. Vamos lá. Porque Van Gogh é infinito. Gente, vocês não acreditam no que vai acontecer aqui hoje. 50 fatos do Van Gogh. Vamos começar já. Vincent Willem Van Gogh, ou, segundo a pronúncia do wikipédia, Vincent Willem Van Gogh, nasceu em 30 de março de 1853, num pequeno vilarejo holandês chamado Zundert, perto da fronteira com a Bélgica. Filho de Ana Cornélia e Theodorus Van Gogh, um pastor calvinista, a família tinha uma boa condição socioeconômica. Ele era o mais velho e tinha cinco irmãos, dois homens e três mulheres. O irmão mais novo, Théo, é o seu grande companheiro, melhor amigo para a vida inteira. Dos 16 aos 23 anos, o Van Gogh trabalha na galeria de arte do seu tio, Agupio & Co., onde ele entrou em contato principalmente com muitas pinturas de paisagem holandesa. Ele foi transferido para a filial de Londres, mas parece que ele ficava mais interessado na efervescência religiosa inglesa do que em propriamente vender arte. E aí ele foi transferido de volta para Paris. Mas logo ele foi demitido da galeria e se muda para Amsterdã. O Van Gogh não teve sorte no amor. Primeiro ele se apaixonou por uma moça em Londres que já estava noiva de outro. Depois ele se apaixonou pela sua prima recém-viúva, pediu ela em casamento, foi negado. Mas ele ficou stalkeando a moça. Tem uma história de que ele foi na casa dos tios e colocou a mão na vela e falou não vou tirar a mão da vela até vocês deixarem eu ver a minha prima. E teve a Sian, uma prostituta que estava grávida quando eles se conheceram. Ela abusava do álcool e já tinha uma filha pequena. Eles ficaram um tempo juntos, mas não deu certo. A religião é muito importante na vida do Van Gogh. Em Amsterdã ele estuda para concursos de teologia, mas não passa em nenhum. Então ele vai trabalhar como missionário num distrito minerador de carvão na Bélgica. Lá, por solidariedade aos mineradores, ele vive em uma condição de muita pobreza. Mas a igreja não concorda com o comportamento dele e o Van Gogh é dispensado da missão sob a acusação de ser muito instável. Então ele decide voltar a sua atenção e canalizar toda aquela energia existencial na arte. E ele se matricula na escola de belas artes de Bruxelas. Mas em Bruxelas ele começa a se irritar com a rigidez do currículo da escola, já que ele próprio não é muito apegado aos modelos da pintura clássica. E aí ele vai para Aya. A escola de Aya era um grupo de paisagistas com os quais estudava o Anton Mouve, marido da sua prima. Mas não dá certo, ele também se irrita com o Mouve e com os métodos da escola. O Van Gogh tinha muita dificuldade em se relacionar, ele se isolava e a família ficava muito preocupada com a carreira dele. Em 81 ele brigou com o pai e desse ponto em diante o irmão Theo passa a ajudar o Van Gogh financeiramente. Ele tem o relacionamento com a Sian e quando eles terminam ele volta a morar com os pais na vila holandesa de Nuenem. E lá ele encontra inspiração na vida dos camponeses locais. O quadro Os Comedores de Batata desse período é muito importante porque já mostra o seu interesse na teoria das cores, luz, sombra, contrastes e as pinceladas carregadas de tinta. Logo que o seu pai faleceu, o Van Gogh foi estudar na Antuérpia, mas ele estava muito solitário, desanimado, arrumou umas brigas por lá e decidiu ir embora. Então na primavera de 86 ele se junta ao irmão Theo em Paris, Paris que naquela época era a efervescência das artes. E lá ele viu pela primeira vez as obras dos impressionistas e ficou enlouquecido. Ele começa a pintar várias cenas do bairro de Montmartre onde ele morava com o irmão. Mas em Paris o Van Gogh também se volta para o seu próprio tormento. Ele pinta autorretratos com olhos muito expressivos. Ele criou mais de 43 autorretratos entre 85 e 89. O Van Gogh tinha uma visão romântica dos artistas japoneses, ele inclusive colecionava muitas gravuras e até fez cópias de obras como a mexeira do Hiroshige. No ateliê do Fernand Cormont em Paris o Van Gogh conhece o Émile Bernard, o Toulouse-Lautrec e mais tarde o Paul Gauguin. E o Van Gogh frequentava junto deles os cabarés de Montmartre com as performances de artistas famosos da época. Mas ele ainda tinha surtos de melancolia, acessos de raiva. Não se sabe qual era o diagnóstico do Van Gogh, se ele era bipolar, epilético, se tinha sífilis, se ele foi intoxicado pelo chumbo das tintas ou se foi o abuso do absinto. Hoje provavelmente o diagnóstico dele seria fácil e a gente fica pensando aqui como seria o Van Gogh tratado pela medicina moderna. O Van Gogh pintava em momentos de clareza mental, ele não trabalha em surto. Como ele virou esse estereótipo do artista louco, criativo, pode ser um pensamento comum. Por outro lado, parece que em um dos surtos de loucura o Van Gogh comeu tinta direto do tubo. Ele acha a vida em Paris muito dura e depois de um inverno rigoroso, muito difícil, em 1888, ele se muda para Arles, no sul da França, que é uma região mais quente. As cores na paisagem de Arles empolgam o Van Gogh. Lá ele fez algumas pinturas muito famosas, como a cadeira de Van Gogh, o quarto em Arles, o café à noite, o terraço do café à noite, noite estrelada sobre o ródano e natureza morta, vaso com 12 girassóis. Mas o Van Gogh tinha uma vida solitária em Arles entre os poucos amigos que ele fez, tal carteiro Joseph Roulan. O Theo continuava enviando dinheiro para ajudar o Van Gogh, apesar dele mesmo ter problemas financeiros e de saúde. Ele tentava vender os quadros do Van Gogh em Paris, mas não tinha sucesso. E a saúde mental do Van Gogh foi se deteriorando, a arte e a natureza era uma maneira de fugir. Fala. Eu consegui entrar só agora porque a minha internet tinha caído. Tá bom, a gente tá passando a vida do Vicente Van Gogh, tá? Ela tá contando aqui a história do Vicente Van Gogh pra nós, tá bom? Daqui a pouco, se você não conseguir entender tudo, né? A gente vai ver no slide algumas informações, tá bom? Essa sua angústia. Daí rolou o fatídico episódio do corte da orelha. Tudo começou quando, em outubro de 88, o Gauguin foi pra Arles visitar o Van Gogh. E o Van Gogh ficou super animado de ter alguém pra debater ideias, pra trabalhar junto. Mas, aparentemente, por motivos supérfluos, eles logo começaram a se desentender e aflorou uma tensão entre os dois. O Gauguin decidiu voltar pra Paris, o Van Gogh ficou perturbado e ameaçou o Gauguin com uma navalha. E, nessa noite, o Van Gogh cortou a própria orelha. Existem muitas hipóteses do que ele tenha feito com a orelha, mas a hipótese mais possível é que ele tenha cortado ela quase rente aqui a cabeça e que ele tenha entregue essa orelha pra faxineira de um bordel da região chamada Gabrielle. Tem uma outra versão que ele entrega ela pra Raquel, uma prostituta. Mas, fora isso, ele quase morreu do sangramento. O Theo e o Vincent trocaram muitas correspondências durante a vida. O Theo guardou todas as cartas e, quando eles morreram, a viúva dele publicou essas cartas. Eram mais de 652. Logo depois do acidente do corte da orelha, o Van Gogh escreveu pro Theo Meu caro Theo, a fim de tranquilizá-lo totalmente quanto a mim, escrevo-lhe essas breves palavras no gabinete do médico interno Sr. Ray, que você mesmo conheceu. Ficarei ainda alguns dias aqui no hospital e depois posso esperar voltar para casa, muito tranquilamente. Agora eu lhe peço só uma coisa. Não se preocupe, pois isso me causaria uma preocupação a mais. Falemos agora de nosso amigo Gauguin. Eu o assustei? Afinal, por que ele não me dá nenhum sinal de vida? Ele deve ter ido embora contigo. Aliás, ele precisava rever Paris. E em Paris, talvez ele se sinta mais em casa do que aqui. Diga a Gauguin que me escreva e que sempre penso nele. Um bom aperto de mão. Li e reli sua carta contando o reencontro com os Bounder. Perfeito. Quanto a mim, estou contente em continuar como estou. Ainda uma vez, um bom aperto de mão pra você e Gauguin. Sempre seu, Vincent. Parece que o Van Gogh e o Gauguin nunca mais se falaram depois desse episódio. O Dr. Felix Ray foi o médico que atendeu o Van Gogh depois do episódio da orelha. E o Van Gogh gostou dele, fez um retrato do Dr. Ray. Mas o médico não gostou, ele não entendeu aquela pintura que ele tinha o cabelo vermelho e a barba verde. Mas ele foi educado com o Van Gogh, pegou o retrato, levou pra casa e guardou no depósito da família. E como eles não tinham utilidade pra aquela tela, a mãe dele tapou um buraco na vidraça do galinheiro com ela. E eles passaram pra história como a família que colocou. O Van Gogh no galinheiro. Com dificuldade pra recuperar o equilíbrio emocional, o Van Gogh se interna no asilo de Saint-Rémy. Lá ele continua pintando, inclusive porque o médico achou que ajudaria ele no processo de recuperação. A noite estrelada, um dos quadros mais famosos do Van Gogh, é uma vista pintada da janela do asilo. Ela foi inspirada por uma visão real, mas também tem muito da imaginação e da emoção do Van Gogh. A pequena cidade e o campanário da igreja remetem à Holanda da sua juventude e à igreja a sua antiga fé. Um ano depois, o Van Gogh saiu de Saint-Rémy e foi pra Paris, onde ele encontrou o seu irmão Théo, que agora era casado e tinha um filho. Mas Paris foi só uma parada porque três dias depois ele seguiu pra Auvers-sur-Rouise, onde ele viveria sob os cuidados do Dr. Gachet, que já tinha tratado de outros artistas. O Van Gogh e o Dr. Paul Gachet logo ficaram amigos. Inclusive, o recorde de venda de um Van Gogh em leilão foi o retrato do Dr. Gachet, vendido a 82 milhões e 500 mil dólares, isso em 1990. O Van Gogh foi relativamente contente nas primeiras semanas em Auvers, até que o Théo escreveu pra ele contando que o filho tava doente. E apesar dele já ter se recuperado, o Van Gogh ficou muito abalado com a notícia. E a situação piorou quando o Théo disse que ia pra Holanda visitar a mãe e não pra Auvers visitar o irmão. O Van Gogh sentia uma tristeza profunda, uma solidão extrema. As últimas pinturas feitas em campos pertos de Auvers retratam esse sentimento. Em 27 de julho de 1890, o Van Gogh deu um tiro no próprio peito com uma arma roubada de um conhecido. Ele não morreu na hora. O Théo chegou na cidade com a esperança de que o Van Gogh sobreviveria, mas a infecção evoluiu rapidamente e na madrugada seguinte ele faleceu. E o Théo morreu seis meses depois. O Vinhedo Vermelho, ou A Vinha Encarnada, foi o único quadro que o Van Gogh vendeu em vida. A compradora foi a pintora belga Anna Bock e ela pagou 400 francos. O Van Gogh é referência pro expressionismo alemão e muitos outros movimentos e artistas. Lust for Life, biografia escrita pelo Irving Stone em 1934, foi adaptada pro cinema em 56 pelo Vincent Minelli, com o Kirk Douglas como Van Gogh. O Julian Schnabel anunciou que tá produzindo um filme sobre a vida do Van Gogh, que vai ter o William Defoe como Vincent. Tem também a animação Love in Vincent pra sair, com as cenas pintadas todas a óleo. O Van Gogh realizou duas mil obras, sendo 900 pinturas e 1.100 obras em papel. O Museu Van Gogh em Amsterdã, aberto em 73, guarda a maior coleção de Van Gogh do mundo. É isso, mas a gente vai sempre voltar aqui nesse canal pra falar do Van Gogh. Então, gente, como vocês viram, ela é bem animada, bem falante, né? Bem agitada, mas ela assim... Maria! Oi! Ela, mas assim, ela trabalha bem sério, né? Nas coisas dela. Meu amor, eu vou ver o gatinho só semana que vem, de todo mundo, tá bom? Se não, se eu for olhar o seu e dar nota no seu, todo mundo vai querer que eu dê nota no gatinho agora. Agora a gente tá vendo outro assunto, tá bom? Fecha seu microfone, Kailani também. Fecha o microfonezinho, que agora a gente vai para o slide. Tudo que vocês já viram aqui na videoaula, né? Tem um resuminho aqui no slide, só para o assunto ficar bem amarrado, né? Bem explicadinho. E aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, tá? Se eu souber responder, que a gente não sabe tudo, aí eu respondo, tá? Então, como foi falado... Oi! Eu, às vezes, desligo o microfone e acendo nada, porque se eu deixar muito tempo o microfone desligado, aí quando você pergunta uma coisa e eu vou falar com você, o áudio não sai. Ah, tá. Então, o que que acontece? Aqui é um resumão, tá? Da história da vida dele. Ele, infelizmente, foi um artista, assim, que tinha muitos problemas neurológicos, né? Que a gente não sabia. De vez em quando ele estava em crise e era internado, né? No manicômio, né? A gente diz que é uma casa de recuperação para pessoas que tinham problemas surtos, né? Hoje em dia a gente fala surtos, né? Como a Vivi falou lá no vídeo dela, se fosse nos dias atuais, teríamos a medicina, né? Teria uma cura, teria um remédio calmante para ele, né? Para ele viver com mais tranquilidade. Porém, naquela época, a medicina não era tão avançada. Por isso, ele tinha várias crises. Ele tinha problemas de relacionamento até com a família. Menos com o Theo, né? O amigo, o irmão e amigo dele. E foi um vínculo que eles tiveram durante a vida. Foi o suporte que ele teve durante a vida. Ele viveu pouquinho, né? Ele morreu muito novinho, viveu trinta e poucos anos. E ele tinha dificuldade de criar amizade, né? Depois que ele surtava, que ele voltava assim, ele esquecia o que ele tinha feito. Você viu que ele puxou a faca para o amigo, né? Para uma briga boba que ele mesmo criou. E depois, só para discordar, né? Você fala assim, ah, tá, essa cor amarela aqui é linda, né? Aí ele fala, não, eu não gosto. Tá, tudo bem. Você não gosta, mas eu gosto. Acabou. Um exemplo, né? Então, ele brigava por qualquer motivo. E ficava irritado, né? E acabava sendo violento com as pessoas. E em alguns momentos ele era muito bom. Tirava até a roupa do corpo para dar para as pessoas. Quer dizer, então, eram extremos. Ou muito bom, ou muito ruim. E depois que ele voltava ao normal, que o que acalmava ele era a pintura, ele pedia desculpa. Não se lembrava. Ele queria agradar esses amigos, ficar ali grudado com esses amigos, que ele tinha dificuldade, né? Aí está o ano que ele nasceu, o país onde ele nasceu. A mãe estimulou ele para pintar, né? Porque ela percebia que ele fazia essas pinturas já desde pequenininho. O pai queria que ele fosse pastor. Ele chegou a tentar estudar para ser pastor na igreja, porém, porém, não deu muito certo. Esse temperamento dele é muito difícil. E também foi expulso da Academia de Belas Artes, porque ele não concordava com o sistema rígido, né? Com o passar do tempo, vocês vão entender como que é o sistema da Academia de Belas Artes. aqui tem uma obra famosa, né? Os comedores de batata, foi um dos primeiros quadros mais famosos dele. e, assim, com mais detalhes, né? Que ele fez. E depois que ele foi morar em Paris, ele aprendeu a fazer um outro tipo de trabalho mais claro do que esse aí, usar umas cores mais, uns tons mais claros, né? Essa obra aí tem um tom de claro, escuro, de luz e sombra muito forte, que também lembrava o dia a dia, né? Das casas, do sofrimento das pessoas que moravam em Paris. E o irmão Théo, né? Que ajudava, comprava os pincéis, comprava as telas, comprava cavalete, comprava todo o material que ele precisava, porque ele tinha dificuldade para vender os quadros, né? Bom, aí, né? A influência dos novos amigos em Paris fez com que ele voltasse, ele criasse um novo estilo de pintura, o estilo impressionista. E esses amigos, né? Que alguns antigamente, hoje em dia também, né? As pessoas têm o hábito de, por exemplo, se eu moro em São Gonçalo, eu quero ir para Minas. Eu tenho família em Minas. Então, eu poderia ficar na casa de um parente em Minas se eu fosse estudar lá, por exemplo. Mas se eu fosse para São Paulo, por exemplo, eu não tenho nenhum parente em São Paulo. Aí, se eu fosse com alguns amigos, né? Para estudar também, a gente poderia alugar uma casa e dividir o aluguel. Então, isso era muito comum. Hoje em dia, ainda é muito comum para os estudantes. E ele ficou feliz de ter dividido a casa com esses amigos aí. porém, o relacionamento dele difícil. Tinha dia que ele estava bem, tinha dia que ele não estava e afastou os amigos, tá? Isso aí é a pintura, os girassóis, que é muito famoso. Tem a assinatura dele ali, Vincent. Problemas de depressão, né? Como a gente acabou de falar. Dividir a casa com um amigo, pintou o Paul Gauguin. Com um comportamento agressivo, um amigo se afasta. Eu entendi porque ele cortou a orelha dele. É, ele tinha muita depressão. A pessoa com depressão, ela fica fora de si. Hoje em dia, tem remédios, né? Para poder a pessoa voltar ao estado de ânimo melhor, né? Porém, tem muita gente que, dependendo do motivo, toda depressão tem um motivo. Dependendo do motivo da depressão, a pessoa entra em depressão profunda, que era o caso dele. Quando ele estava assim, o irmão, quando ele estava por perto, colocava ele internado. E quando não estava por perto, ou ele entrava em surto, de repente, ele cortava a orelha. Ele tentou agredir o amigo com a faca, uma navalha. E o amigo se afastou, correu, fugiu, claro, que não ia ficar ali para ser esfaqueado. E ele não conseguiu agredir o amigo, ficou arrependido com certeza, né? E se mutilou, né? Se cortou, se puniu pelo estilo agressivo dele. Depois ele se arrependeu, mas o amigo ficou com medo, até eu ficaria, né? Não quis mais falar com ele, não quis mais entrar em contato. E ele perguntando, como vocês viram lá na carta, por esse amigo. Cortou sua própria orelha e ele até fez o retrato dele sem a orelha, né? É triste. Alguns artistas eram tristes, né? A pintura é a maneira dele se alegrar, dele passar o tempo. A arte, terapia, a arte é uma terapia para muita gente. Em algumas casas de repouso, usa-se a arte para fazer com que as pessoas passem melhor o seu tempo. Quando eu ficava irritada, aí eu ficava irritada, aí eu ia desenhar, aí me acalmava. É a calma. Assim como muita gente escolhe ouvir música, que é a calma, dançar, que é a calma, fazer algum exercício físico, correr, né? Enfim, cada um vai arranjando uma maneira de acalmar. Eu falo, eu costumo dizer para minhas colegas professoras que todo mundo deveria ter um saco de areia em casa. Quando fica irritado, vai lá dar um soco no saco de areia e depois acalma. Quando tem a calma. Aí tem, ficou internado, né? Na clínica. E essa obra aí, Noite Estrelada, eu quero que vocês depois pesquisem e desenhem no caderno de desenho de vocês e façam a pintura, tá? Anotem aí o nome da obra, Noite Estrelada. De Vicente Van Gogh. É uma das obras muito conhecidas e muito famosas, né? Tem até animação dela na internet, muito bonita. e eu gostaria que vocês fizessem essa obra, tá? Desenhar e depois pintar. Tia. Oi? Eu já fiz a chamada, né? Não entendi. Tia, você já fiz a chamada? Já, já fiz a chamada. Tia. Já. Quem que está perguntando? Pedro. Pedro? Pedro Mesquita? Isso. Eu já botei presença para você, meu lindo. É porque sua internet estava caindo, né? Eu sei. Vamos lá. Aqui, né? Algumas características da pintura do Van Gogh, né? Ele usava muita textura, ele usava muita tinta, a tinta era tipo tubinho de... Óleo. Tipo tubinho de pasta de dente, né? Então, ele colocava muita tinta. E a tinta, como era tinta óleo, ela demorava a secar. Aí ele fazia... Ô tia, você viu o que a menina falou no vídeo? Que ele come... Ele abria o pote de tinta e botava tudo na boca. Comia tinta. Porque ele ficava tão nervoso com a depressão dele que ele chegou até a comer tinta. Vocês viram? Quando ele tá nervoso, tia, eu procuro... É. É ler um livro, alguma coisa assim. É. Quando a gente tá nervoso, é assim, né? É bom a gente pedir a Deus, né? Eu procuro uma parede pra eu socar. Não. É bom a gente dobrar o nosso joelho e fazer a nossa oração, pedir a Deus pra nos acalmar. Nada de a gente se agredir, se machucar. Nada disso. Eu não tô nervosa, ou eu vou escrever o que aconteceu, ou eu escrevo em algum caderno e eu fico desenhando até o nervoso papai. Isso. É. Aí nós temos também o pontilismo, que ele acabou desenvolvendo, né? Nos seus trabalhos. pintou mais de 800 telas, né? Ela chegou até a falar em duas, mais de duas mil telas. E muita gente não dava valor, né? Não entendia o valor das suas obras. Hoje em dia, quem tem um Van Gogh legítimo é milionário. E a moça botou lá no galinheiro, você viu, né? Pra tapar lá a portinha pras galinhas não fugirem. Porque a pessoa não entende de arte, né? Então, alguém dá uma obra de arte de presente, não sabe que futuramente vai valorizar, né? Bom, as cores fortes, como vocês estão vendo aí, que ele gostava, depois que ele começou a pintar em Paris, fora do ambiente fechado, né? Do lado de fora, ele começou a ver a questão da luz, como que ficava melhor pra pintura. Ô, tia, agora eu tô fazendo um sombreado no gatinho. Bom, a gente tem que prestar atenção no que eu tô falando aqui, tá? Eu pedi pra largar de fazer o gatinho e prestar atenção aqui. Esse assunto não tem no livro, tá? Eu acho bom você largar o gatinho e prestar atenção aqui. Essas duas obras aqui são muito bonitas, tá? Ele pintou as botas, né? Uma bota virada. Olha que lindo. Parece que é de verdade. Bem original, é. Parece que é de verdade. E o quarto dele, essa obra, o quarto de Van Gogh, é muito comum, muito conhecida. Todo mundo já fez alguma coisa referente ao quarto de Van Gogh. Se você olhar na internet... Ô, tia, o quarto de Van Gogh parece desenho animado. É. Ô, tia, você podia passar em uma aula pra gente fazer uma arte, tentar recriar a arte dele? É, vocês vão fazer em casa, com calma, né? A noite estrelada, como eu já pedi ali, né? Bom, aqui tem os altos retratos, ele fez muito, né? Mais de 40. Ele era ruivo, né? Tinha um cabelo avermelhado, por isso ruivo. É muito... Os olhos azuis, né? Muito, assim, sério. e, mas, mesmo assim, ele fez vários autorretratos dele, né? Estão vendo aqui o fundo dessa obra do meio? Isso é uma textura, né? Que ele acabou criando. A segunda obra, a terceira obra, também, uma outra textura. Bom, e aqui, Van Gogh morre com 47 anos, né? Porque tinha esses surtos, tentou contra a própria vida, e aqui é uma foto e aqui é um autorretrato. Tia, mas ele se suicidou? É, ele atirou no peito, né? E morreu no dia seguinte. A bala ficou alojada, né? E morreu. Bom, eu quero que vocês façam no caderno de desenho de vocês, anotem aí, para não esquecer na agenda, que tem muita gente que tem, assim, problema de esquecer. Tia, eu não anotei. Por favor, anotem, tá? É uma obra muito importante. O nome da obra é Noite Estrelada. Noite Estrelada. Até que dia para fazer? Para semana que vem, meu bem. Tia, pode sair da aula? Calma que eu vou... Todo mundo anotou o nome da obra? Sim. Essa obra azul aqui. Sim. Anotaram o nome do artista, todo mundo. Sim, do Angola. Eu já conheci ele, mas eu não sabia direito da história dele. Ah, tá. É. Todo mundo sabe, o artista que cortou a sua própria orelha, né? Todo mundo sabe, infelizmente, que foi ele, né? O que você já mostrou essa obra da Noite Estrelada? Ah. Você já mostrou ela para a gente? Eu já mostrei? Não sei, não me lembro, não. O livro de vocês... É, o livro de vocês... Deixa eu ver aqui. É, não sei se no livro de vocês tem alguma coisa dessa obra. Deixa eu ver aqui. De repente, no livro de vocês tem. No livro de vocês tem, na página 47. Página 47. Fala. Lucas Miguel está... Lucas está desativando maus toda hora. Lucas Miguel está o quê? Ele está desativando maus toda hora. Pede que ele vá parar para tu falar com você. Ele está fazendo o quê? Tia, porque Ana Neves deixou o microfone ligado e não... Ele está mutando toda hora. É, tia. Ô, tia. Ana Neves deixou o microfone... Espera aí. Ana Neves deixou o microfone ligado e não fala nada. E o Lucas mutou. Ah, tá. Tia, a Ana Neves deixou o microfone ligado. A gente estava pedindo para ela no chat para desligar. Ela ficou falando não e teve que mutar porque estava dando um eco. Tá. Aí você teve que mutar. Você não pode fazer isso. Você tem que me chamar para eu falar isso. Para eu falar com ela. Não fui eu, não. Foi Lucas, tia. Foi Lucas. É. Nós vamos anotar o nome do Lucas e falar com o responsável dele. A mãe dele deve estar em casa, né? E a gente vai ligar para a mãe dele para avisar para a mãe dele que ele está fazendo isso, atrapalhando a aula. Pode deixar comigo, professora. Eu estou aqui olhando e estou vendo. A colega reclamou e ele fez de novo. Eu vou ligar para o responsável dele. Isso aí. Pode deixar comigo. Ok. Obrigada, Gilbert. Então, gente, realmente, na página 47 do livro de vocês, nós temos lá a obra do Van Gogh, né? A Noite Estrelada. Então, vocês vão fazer a releitura dessa obra, vão desenhar, pintar com lápis de cor, com hidrocor, tá? Se vocês quiserem. E vão trazer para a gente na aula que vem. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Aí na aula que vem eu vou ver dois trabalhos. Vou ver o trabalho do Van Gogh e o gatinho. Fala. Tia, na próxima aula eu vou ter que mostrar o meu gato? Não, não, que eu já dei a nota. Ô, tia. Fala. Como eu não peguei uma partida da aula, quando acabar a aula aqui, de tarde eu vou assistir a aula gravada, tá? Tá bom. Beijinho para vocês, gente. Até a aula que vem. Vocês agora vão ter aula com quem? Ninguém. Você é a última. Pedro, free fire. Ah, tá bom. Então, beijinho. Tchau, tchau. Podem sair da aula. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Vou interromper aqui a gravação.